A gente está aqui na Walker Grill, que é uma eclusa. Obrigado aos companheiros brasileiros que explicaram. Isso aqui une dois canais e esses barcos aqui, eles chegam pelo canal e são elevados para o outro, e eles chegam por aquele elevador, a eclusa aqui no Walker. Rua Forest, rua! Acelerar! Vamos ver, descer agora. Agora vai entrar outro barco ali embaixo, para eles trocarem de posição. De cima desce e esse de baixo sobe lá. Está indo! Agora sim, cara. Está funcionando. Extremamente rápido. Extremamente errado. Estou só ouvinte agora que é feita. Acelerar! 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 Ae, parou eu acho. 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 Parou eu acho. Ae, parou eu acho. Parou eu acho. Ae, parou eu acho. 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 Eu acho que a mãe é um cachorro e um cocadinho. Vamos dar uma olhada na padaria. O cara tá levando muito pão aqui, olha a quantidade de ovo. Aqui é o grande hôn. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?